Já assinou o contrato pra jogar futebol, já tá tudo preparado Chuta bola, faz golaço, não tem time melhor Mais uma coisa que queremos te dizer Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Os dias foram duros, trabalha muito Sempre pazito com muito orgulho Você tem nosso apoio, mano, isso juro Nunca esqueça que aqui tá todo mundo junto Alejo, tudo bem? Mano, se tu brilha, nós brilhamos também Estamos ansiosos de te ver, então vem, agora vem Chuta bola, faz golaço, não tem time melhor Mais uma coisa que queremos te dizer Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Equilibra a bola com a cabeça Time foto escrito na testa As a Holanda somos melhores já Ninguém vai conseguir derrubar Seu guarda-roupa tinha o número 11 Escrito nas minhas faixas, neles era o nome Jogamos bola agora no mesmo time Falando agora o mesmo idioma Acerta Pega a mala, bora, vem Ronda Acerta Brasileira que só tem Chuta bola, faz golaço, não tem time melhor Mais uma coisa que queremos te dizer Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Bem-vindo, Anthony Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Oh, 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 oh